Ei, senhor, tu viu que geral tá se vacinando aqui no Maranhão? Rapaz, eu tô vendo isso daí, mas eu não tô afim de tomar essa AstraZeneca não, ó, tu é doido, eu quero tomar só se for da outra. Hum, pode ser americana, chinesa, russa, paraguaia, vacina boa é vacina no braço, rapaz. Tu é doido, é vonada, senhor. Rapaz, tu toma cachaça misturada com vinho na Praia Grande, tu não toma AstraZeneca? Te respeita, rapaz. Rapaz, eu acho que eu tô é vacilando mesmo, porque pior que ressaca de vinho com cachaça não tem não. Mas, senhor, acho que eu não posso nem vacinar, né? Essa vacina aí não é só pra idoso? Pode sim, senhor. Aqui no Maranhão eu tô vacinando doentes, pessoal da segurança, professor, grávida, povo da construção civil, da limpeza, jornalista. Tu tá aí vacilando, opa, vai logo tomar a tua. Rapaz, então eu que trabalhei a vida todinha em construção civil, acho que eu posso, né? E eu vou falar logo pra minha tia Maria, senhor, que ela é professora, eu vou avisar ela aqui. Avisa pra geral, bota aí nos grupos do Zap, bora vacinar todo mundo que puder. Pra ano que vem tem São João. Tchau, tchau.